Essa receita de hoje é para você que está com a pele muito opaca, precisando de um tratamento urgente, um tratamento rejuvenescedor para a pele. Se você já passou de 50, 70 anos e ainda quer ter aquela pele bonita, aquela pele bem cuidada, sem gastar muito com produtos caseiros, então você chegou no lugar certo. Essa dica de hoje é para você eliminar as rugas do rosto, as manchas, fazer uma perfeita esfoliação, eliminando todas as células mortas. Essa receita tem ação cicatrizante e regeneradora de tecidos. O resultado é bem rápido e visto em pouco tempo. E antes de começar, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Agora é só ir comigo para o passo a passo que eu vou explicar detalhadamente como preparar essa magnífica receita. Vamos usar nessa fórmula a farinha de arroz. A farinha de arroz você pode comprar pronta no supermercado ou você pode preparar sua própria farinha de arroz. Basta bater um pouco do arroz cru no liquidificador e depois passar pela peneira bem fina. O arroz contém muitas substâncias clareadoras e esfoliativas da pele. Ela ajuda a eliminar rugas, manchas da pele, contém a substância ptera e o ácido córdico, que são muito utilizados na área da cosmética para deixar a pele mais jovem. Vamos usar uma colher de sopa da farinha de arroz. Vamos usar também o leite de coco. O leite de coco contém o ácido láurico e outras substâncias clareadoras para a pele, como por exemplo a vitamina A. Vai esfoliar, eliminar as células mortas da pele, eliminar as manchas e deixar a pele mais hidratada, bonita, além de equilibrar a oleosidade da pele. Vamos usar somente duas colheres de sopa. Essa receita pode ser usada tanto no rosto como nas mãos, cola e pescoço. Misture bem até que fique homogêneo. Na pele, já limpa e seca, aplique um pouco desse produto, espalhando bem. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos, por aproximadamente 3 minutos. Depois deixe a receita sobre a pele por mais 40 minutos, e em seguida enxague bem para eliminar todo o produto. É necessário repetir esse procedimento ao menos duas vezes na semana, para ter uma pele bonita, super exuberante. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação, e para que eu possa te dar boas-vindas. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!